E agora um pedido de ajuda. A Casa do Vovô lançou uma campanha de Natal para conseguir doações de fraldas geriátricas, já que o repasse feito pelo governo estadual e prefeitura não tem acontecido. Cerca de metade dos idosos atendidos vive em situação de vulnerabilidade e faz uso das fraldas. As doações de pacotes, de preferência no tamanho G, podem ser feitas pessoalmente lá na Casa do Vovô. Fica na rua Tapajós, número 2.881. A gente tem um gasto mais ou menos de 8 mil mensal só com fralda. E é por isso que a gente está vendo essa dificuldade nesse momento e estamos pedindo ajuda sim para a população, já que a secretaria, que são os responsáveis, não está cumprindo com a parte deles. Nossa casa é aberta para qualquer pessoa que queira vir conhecer também o nosso trabalho, tá? Pode trazer essa fralda, se for um montante maior também pode ligar, a gente vai buscar. O que a gente precisa é das doações. E as doações também podem ser feitas pelo telefone 36224181. A prefeitura disse que trabalha para cumprir os compromissos e os pagamentos em ordem cronológica. Já o Estado confirma o desabastecimento pontual e afirma que o processo de compra está em andamento.